Olá pessoal, tudo bem? E aí vamos para mais um desafio? O desafio de hoje é muito importante para você conseguir manter o foco e não cair de boca nas tentações. Isso mesmo. Porque quando a gente está seguindo um programa para mudanças de hábitos alimentares, melhorar a alimentação, alguns alimentos não farão parte do dia a dia, certo? Já falamos sobre isso em alguns desafios atrás. E se a gente está num período do dia que bate aquela fome, aquela sensação de vazio, é muito importante a gente ter algo saudável que traga uma sensação de saciedade e também forneça muitos nutrientes para que a gente se sinta mais tranquilos, certo? Bom, eu não sei se é assim com vocês, mas normalmente essa fome, esse vazio, aparece no meio ou no final da tarde. E muitas pessoas acabam ignorando essa fome e passam batido, né? Muitas pessoas têm vontade de algo doce, outras salgadas, enfim. O que a gente tem que prestar atenção? Porque passar um longo período do dia, da tarde, sem comer, é extremamente perigoso. Porque quando a gente vai parar para comer, a gente acaba comendo compulsivamente o que estiver na frente. Quem aqui se identifica com essa situação? Porque eu ouço muito isso no consultório. As pessoas fazem um esquema ali certinho até a hora do almoço e da tarde em diante vira aquela bagunça. Então, o desafio aqui de hoje é tenha sempre em mãos, na bolsa, na mochila, na gaveta do escritório, enfim, opções saudáveis para você passar bem por essas situações. E aqui eu vou dar algumas dicas, algumas ideias para vocês. Então, fazer docinhos do bem, misturando, por exemplo, frutas secas com oleaginosas, né? Fazendo, sei lá, tâmara com amêndoa, aí a gente faz uma massa, enrola e passa no cacau ou no coco, né? A gente sempre deve ter esses lanchinhos da tarde com algumas combinações inteligentes. Então, ter sempre um carboidrato integral, que pode ser um cereal integral com uma aveia, por exemplo, ou uma fruta. E associar esse carboidrato com uma proteína ou uma gordura boa. Então, por exemplo, fazer uma porçãozinha de granola de aveia com sementes e um leite vegetal. Ou fazer umas torradas integrais com abacate. Fazer uns snacks de ala com recheio de castanha, de caju e gergelim. É bem legal isso. Smoothies, né? Misturando uma fruta, tipo um abacaxi com coco, que tem uma gordura boa. Ou ter barrinhas de sementes e de frutas secas, que também são super práticas. Enfim, o importante é fazer boas escolhas, tê-las sempre por perto. Porque assim, a probabilidade de você atacar o que tiver na frente é muito pequena. Combinado? É isso. Um super beijo e até o próximo desafio.